Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quinta-feira. Tempo bom aqui em São Paulo, depois de muita chuva. Temos sol entre nuvens, 23 graus. Eu desejo um ótimo pregão a todos. Queridos, eu vou iniciar falando em compra racional do YouTube. Mais cedo, quando o mercado estava perto da mínima, eu comentei que provavelmente teríamos aqui o padrão da alavanca. Fato. Esse estudo foi compartilhado no nosso grupo de Telegram. E o candle das 9h30, ele impulsionou os preços acima da base do pivô, 113 e 810. Eu até comentei lá no Telegram que eu não acreditava que esse pivô de baixa iria prosperar. E o próximo passo é o teste de 114 e 285, que deve ocorrer durante a gravação, rompendo. E talvez aí no período da manhã ainda, buscando 114 e 580. Que é o eixo de um W, capaz de jogar o mercado lá no 117 e 730. Uma vez rompido esse ponto. Eu vou traçar uma linha de tendência. Que está nesse momento praticamente sendo rompida. Então nós temos um triângulo em formação, uma figura de impulsão. Média de 21 está alinhada com essa LTB curtinha. Se for rompida, um sinal muito interessante para nós compradores. Então, daqui a pouquinho deve encostar aqui 114 e 285. O mercado à vista acabou de abrir. E posteriormente 114 e 580. Ok? Uma vez feita a introdução, vou prestigiar nossos amigos do YouTube. Patrícia Atacai. Obrigada, professor. Sempre muito prestativa. Admiro muito você. Eu que agradeço a sua presença. Sempre ilustre aqui no YouTube. Também acompanho o nosso trabalho no Instagram. Alunas maravilhosas como você são a nossa razão de ser. E todos que assistem o programa, pessoal, comentem, participem. Aqui você é tratado com muito respeito. Por mais simples que seja a sua dúvida, se ela for um pouco mais complexa, também será desenvolvida. Se eu não souber, naquele momento eu prometo pesquisar. Então, entendam a Top Traders como a sua família no mercado financeiro. Somos uma fraternidade. Uma comunidade. Eduardo Fraga. Boa tarde, bons negócios. Luz e paz. Sempre presente diariamente conosco. Que é uma honra e felicidade muito grande. E o Fábio. Boa tarde. Poderia analisar. Chu, claro. Algum ponto de compra. Ele deixa eu ser obrigado, de forma gentil e educada. Então, vamos ver. Fábio, sabe de uma história? Eu já coloquei Chu em um watchlist. Em imersões, para montar carteira. Muitas vezes. Eu acho que eu nunca cheguei a comprar esse ativo. Eu deixo ele separado, por exemplo, agora. Ele deu alguns pontos interessantes de compra. Aqui embaixo, próximo de R$4. Nesse processo corretivo. Aqui foi, por exemplo, um triângulo. O ativo subiu. Ele fez o efeito mola. Garrafa de champanhe. E explodiu. Então, nesse momento, você está pegando o ativo lá em cima, perto das máximas. Se você tem o perfil de operar como seguidor de tendência, faz sentido. Tem bom volume. Mas você não está comprando uma inflexão ou ativo descontado. Veja, a ação saiu de menos de R$4. Daqui a pouco bate R$8. Professor, você compraria ou não compraria? Porque ela está longe da média de R$21, tanto no semanal. Na verdade, está partindo das médias aqui no diário. Agora, eu tenho o perfil de comprar ativos em tendência. Aí faz sentido. Ok? Agora, eu tenho ação, tenho gordura, tenho preço médio. Lá embaixo, tal. É possível pensar em manter essa ação em mais tempo? É. Porque aí você tem uma margem de manobra favorável. Ok? O Tiago deixou lá em R$48. Muito obrigado, caríssimo. E o Anderson. Boa tarde, Wagner. Olá, Anderson. Você poderia comentar viver agora? Obrigado e sucesso a você também. Muita saúde, muita paz. Então, vamos comentar viver. VIVR3. Tem uma pessoa que mora no meu condomínio. Nós nos conhecemos através de um sócio que eu tenho. Que foi próspero na bolsa durante muito tempo. Inclusive no day trade. E há um tempo atrás quebrou em viver porque fez termo. Então, assim, é uma ação que tem tendência clara de baixa, um DNA negativo. A única vez que eu vi alguém ganhar dinheiro em viver, na minha vida, foi uma vez que o Tiago Bizi, do Grupo LS, meu amigo, me chamou para um evento de, digamos assim, da celebração da marca Liberta, que é o agente autônomo que eles têm por lá, ele, o Stormer. E ele tinha feito uma posição em viver. E eu vi a posição na tela, ele gravou falando sobre o assunto. Mas foi uma situação exótica, rara. Então, eu não compraria. Nem trabalharia vendido. Por quê? Ainda mais com menos volume, essa ação pode ser facilmente, digamos assim, entre aspas, manipulada. Ela pode ser direcionada com capital limitado. Digamos assim. Esse é o meu entendimento para viver. Ok? E o mini índice fez aquele movimento que a gente comentou. Bateu inicialmente. Ele foi a 114.320. Portanto, aqui, está nesse ponto agora, 114.285. Então, ele deve, talvez até durante a gravação, se aproximar de 114.580. Acho possível. Ok? Então, é isso. A seguir, caríssimos, vamos fazer aquele... Checklist, ativo por ativo, que já é tradicional nas gravações. O milho realmente tem bom volume. Está apontando para o alto e rompendo o 59.57. Interessante. O próximo alvo, 62.97. Então, uma situação favorável à compra no milho futuro. Dei um F25. Ontem, anteontem, eu falei que eu venderia DI. E existe um rompimento falso de 11.070. E provável teste deste fundo a 10.760, ou pressão, sobre a média de 21. É o caminho mais provável. O mini dólar, estamos observando atentamente. O mini dólar, o mini dólar aguardando o sinal de topo. Está distante no diário da média de 21. E uma região de resistência bastante clara aqui no mini dólar. Então, talvez tenhamos uma oportunidade de venda logo menos. O IBOV, gráfico diário na tela. Eu fiz este estudo hoje no programa Reader, que diz o seguinte. Muito provável que nós tenhamos o teste da parte alta do canal, formado pelas retas em amarelo e rosa, e posteriormente, da parte alta do alargamento. Então, primeira batida pouco abaixo de 120 mil pontos. A segunda, perto de 123 mil pontos, que é a mesma região aqui de 123.009, tocada no dia 25 de julho. Casas Bahia, naquele meu racional dos últimos dias. Eu gostaria de ver o comportamento de Casas Bahia com o setor subindo forte. Ok? E eu gostaria de ver o ativo, como é que ele se comporta quando o mercado tiver uma alta importante. Para ver se o problema é, digamos assim, setorial, individual. Eu entendo que essa é a ideia. Para a gente ter uma verdadeira leitura. É, ela vai acompanhar o setor? O setor vai acompanhar o IBOV? E se o setor acompanhar, como é que ela se comporta? Ela sobe mais ou menos com seus pares? Eu acho que essa é a forma mais técnica, racional, para lidar com o case Casas Bahia. Bovespa em dólares, ele fechou o gap, um iminente fundo. Informação. Naturalmente, acima do fundo anterior, 22.354 dólares ganhará força. O mercado abriu a poucos minutos. Daqui a pouquinho, o mercado americano iniciará os seus negócios. O mercado à vista. Parabéns aos torcedores do Fluminense, finalista, time finalista da Libertadores. Eu acredito que hoje o Boca vai eliminar o Palmeiras e fará a final com o Fluminense. E apesar de eu torcer muito para o Fernando Diniz, eu acho que é um treinador genial, o Boca será campeão. É a minha opinião. E da Sul-Americana, a LDU será campeã. Fortaleza é a melhor, mas a LDU será campeã. Jogo, somente um jogo. Enfim. Mas futebol é um esporte fantástico, eu gosto muito. Muito bem. Então o Bova11, ele sugere também a formação de fundo, fundo duplo. Provável teste da parte alta do canal ao longo do mês de outubro. Tem gap aberto acima dos preços. Deve puxar o preço como imã, o padrão do farol. Por que o farol? O farol no mar é uma referência. Então o mercado começa a desenvolver um processo de recuperação. E tem praticamente um alvo certo na boca do gap. Preenchendo o espaço. E quando passa do gap de forma convicta, aí significa muita força. E geralmente o movimento se estende de maneira importante. Small11, forma simplificada de operar Small Caps. Small11 é um fundo de investimento. Região que gerou uma forte movimentação autista a partir do dia 24 de maio. O fundo duplo era Micross. Porque é praticamente um Doji na sessão de ontem. Junto com o Kendall Mann. Então era Micross, mulher grávida em japonês. Minha leitura. Haverá o teste nos próximos dias de 103,19. Rompimento. Gap puxando o preço como imã. E ainda em outubro haverá teste de 108,70. Então o primeiro astro estudado. Vamos ao índice de consumo. Toma um pouquinho do meu Red Bull Tropical Edition. Frutas tropicais. Então nesse caso, nós temos aqui o índice de consumo. Um provável pivô em formação. Ponto alto 2818,89. O Kendall de ontem, de forma aqui uma pinça, Kendall Gêmeos, ele neutraliza o Kendall do dia 13 de outubro. Índice de energia, Arame Cross. Fundo anterior é a chave, 83726. Aqui vamos traçar uma linha que provavelmente será capaz de conectar esses fundos. Veja o que é interessante esse desenho no índice de energia. Nós não temos nenhuma ação de energia, pelo que eu lembro, nas carteiras. Nem energia, nem petróleo. Nós tínhamos, CEMIG, por exemplo, nós realizamos excelente lucro. Foi um dos destaques do que a gente realizou em agosto. Vendemos algumas ações. Então essa trouxe um resultado muito forte. Hoje, por exemplo, eu compraria CEMIG. Não está na carteira, mas o padrão, claramente de compra, porque é um arami. E rompimento falso do, digamos assim, que um pivô de baixa frustrado. Rompeu momentaneamente 12,19 e agora está negociando acima. Claramente uma situação de compra, por exemplo, para investidores conservadores. Uma ação não faz parte mais da nossa carteira, mas claramente uma ação com sólidos fundamentos. extremamente descontada. Chegamos no IFNC, que no meu entendimento e interpretação sobre os fatos, será o grande destaque dentre os astros no mês de outubro. Eu venho falando sobre isso, que o mercado, o setor bancário, ele deve ser destaque, um dos capitães da alta esperada para o mês. Então, nós temos fundo duplo, candle do dia 3 neutralizado e um provável rompimento de W, que será confirmado acima de 11,432. Quem sabe ainda hoje rompe esse W. O IMAT está dormindo, porque Golden Week na China. Eu estive, não sei se vocês sabiam, mas eu estive algumas vezes em Hong Kong e Taiwan, trabalho, estudando também, na época que eu trabalhei na indústria. E vocês não têm ideia, as pessoas que não conhecem, o quanto Taiwan e Hong Kong são modernos. Tem moeda própria, autonomia, mas oficialmente pertencem à China. Hong Kong foi colônia inglesa, Taiwan japonesa. Então, você vê muito da cultura inglesa em Hong Kong e da cultura japonesa em Taiwan. São países que eu gostei muitíssimo de conhecer. Fui muito bem tratado, conheci diversos lugares. Isso é uma viagem a trabalho, mas eles costumam receber muito bem os seus parceiros de negócio por lá. Então, você conhece diversos pontos turísticos. Eu achei uma verdadeira maravilha. Fui algumas vezes. Então, é o Golden Week. O Golden Week traz uma liquidez menor, não tenha dúvidas. Perde-se a referência do mercado chinês. Semana que vem voltará com tudo. Então, nós temos aqui a base de uma mistura de canal com alargamento, uma região de suporte. Mas, sem liquidez, é igual carro sem combustível. Vamos aguardar o retorno do mercado chinês na próxima semana. Então, eu vejo uma migração para o setor bancário. Sobre o IMOB, índice do setor imobiliário, não acredito que seja um destaque na mesma proporção do IFNC. Mas, também deve ajudar o movimento de alta do IBOB para o mês de outubro. Quenda do dia 13 neutralizado, fundo duplo. Chegamos em B3, SA3. Como sempre falo, não sou fã do papel, mas nesse nível de preço é interessante para uma compra. Especialmente acima de 11,88, o fundo anterior assim neutraliza o pivô de baixa que não prosperou. Eu tenho algumas máximas baseadas em observações, muitos anos como trader. Agora, em outubro, eu estou completando 21 anos de bolsa. E eu tenho aquela história, quando a alta inflexão começa pela China, geralmente é um movimento forte. Tem uma máxima também que eu uso para o setor bancário. Quando você vê Banco do Brasil iniciando um movimento provavelmente forte, tem coisa boa no ar. Então, iminente pivô a ser confirmado no rompimento de 47,89. Banda de Bollinger mega ajusta apostas. Bradesco nós temos em carteira, padrão da alavanca, W rompido. É um pivô de alta também, a região aqui de 14,38 rompida em gap. Então, deixa praticamente uma ilha de reversão, enorme potencial de alta para o mês. Temos Bepac, que não faz parte da carteira, mas está prestes a romper um pivô. 31,28. Então, vejam os desenhos observados no setor bancário. Itaúsa, fundo duplo, eixo de W, A9 com 11. Quer dizer, os desenhos do setor bancário, eles são absurdamente animadores. Repito, absurdamente animadores. Ah, mas está todo mundo falando que o mercado, o setor bancário vai derreter por essa questão dos juros agora em outubro. Eu penso diferente. É o meu pensamento, é a minha interpretação. Ah, mas você está indo contra tudo e contra todos. O mercado vai lá para os 107 mil pontos. Não teve um aluno que fez um desafio aí comigo? Ele já perdeu do Fortaleza 3x0 e vai perder. Porque eu acho que o Corinthians vai para a segunda divisão. Aí também não, né? E ele vai perder, dizendo que vai para 107 mil pontos. Desafiou, desafio, aceito. Então, o setor bancário me passa uma ideia muito forte de alta. Está rompendo, inclusive, um pivô aos 27,55, 2 centavos acima nesse momento. A Petrobras, nós não estamos expostos ao setor, setor de petróleo. E essa queda do Brent e do WTI, elas foram importantes porque arrefece a inflação. Que é o grande assunto do momento. O que os bancos centrais olham? Pessoal, não vai ter mais aumento de juros no Reino Unido. Esqueçam esses terroristas de plantão que nunca abriram uma boleta. Não haverá aumento de juros na zona do euro. Não haverá aumento de juros nos Estados Unidos. Acabou. Ah, mas os fulanos têm 200, 300 mil seguidores. Eles falaram que não. Que o mercado vai desabar porque vai ter aumento de juros. Não vai. Não vai. Ah, mas o próprio Jerome Powell falou, está blefando. Não haverá aumento de juros nos Estados Unidos, no Reino Unido e na zona do euro. Qual é o foco no momento? Acompanhar o processo de desinflação, CPI, PPI, como é que vem os PMIs, relatórios de emprego. Foco, quando será o primeiro corte? Professor, aqui no Brasil eu estou com medo de cortar só 0,25 nas duas próximas reuniões. Mas tem um amigo meu que falou que vai cortar 0,75. Serão dois cortes de 50 pontos base. Eu falo isso há meses. Os últimos dois, os quatro cortes serão de 50 pontos base em 2023, terminando o ano 11,75. É isso. E por que o mercado não dispara, então? Simples como a água é transparente. Os juros longos ainda não caíram. Mas se começarem a cair, o mercado como um todo dispara. E o fato dos bancos estarem subindo, já é um primeiro sinal que isso deverá acontecer. Então, petróleo em queda, abaixo do topo anterior, o WTI, também o Brent. Isso é bom para o mercado como um todo. Eu tenho o minério dormindo, com viés de queda, porque a China feriado o Golden Week. Então, o mercado de Xangai deve voltar subindo, na minha opinião. E Nikkei, esse bebê abandonado, jogou o preço aqui na linha de retorno. E agora, nós temos um sinal forte de fundo. Até Sambi 11, com problemas jurídicos, está subindo, acionando um pivô. Então, uma situação de compra. 26,36. Padrão da alavanca. Talvez já embutiram tudo de pior no preço. Uma barra forte. Tem comprador, quando forma uma barra como essa. Nós temos Vale, que faz parte da nossa carteira, que deve, também, junto com o setor bancário, ser uma das capitãs da alta esperada para o mês de outubro. DXY, dólar contra uma cesta de moedas, acionou a pequena estrela cadente que nós temos aqui no dia 3. Então, tem espaço para tocar a média de 21. E aí, querido, chegamos no MME. Fluxo para mercados emergentes. Região que inflexionou em março, poderá ocorrer novamente. Cabeça do martelete 939,40, ao ponto a ser rompido. E aí, chegamos nas bolsas do velho mundo. Ano que vem, eu pretendo viajar para o exterior com a minha família. Minha filha, a decisão é... Minha filha quer conhecer os lugares por onde eu passei há 22 anos atrás. Eu morei em Eindhoven, circulei por várias cidades holandesas, ela gostaria de conhecer. E também quer conhecer o local onde eu fiquei um tempo na Alemanha e na Espanha. Então, é possível que a gente faça esse roteiro ou iremos aos Estados Unidos. É uma possibilidade também para... Faz um bom tempo que eu não viajo para o exterior. E eu tenho pessoas na minha família que vira e mexe e vão. Argentina, Uruguai. Uma prima minha foi ao Peru, Machu Picchu, recentemente. E aí, a gente vai... Eu sou um bom ouvinte, observo as dicas. Locais, muitas vezes, que a gente não conhece. E um grande amigo meu, esses tempos, foi para Bolívia. E tirou um monte de fotos. Uma viagem bastante diferente também. Então, eu sou sempre um bom ouvinte. Ontem, tive um almoço com três amigos. Eles comentaram de alguns locais. Inclusive, uma região que eu tenho vontade de conhecer. Eu conheci praticamente todo o leste europeu, quando eu morei na Holanda, em Adhoeven. PSV Adhoeven é o time que jogaram Cássio, Ronaldo, Vampeta, Romário. Mas eu não conheci, por exemplo, aquela região, Finlândia, Suécia, Noruega. São os países nórdicos, correto? É um roteiro que eu tenho bastante interesse. Pensou em filmar, fazer um treinamento de lá? Pode ser uma boa. Então, o índice DAX tem sinal de fundo. Um candle que marca aqui um fora da banda, dentro da banda. A Bolsa de Paris. Também fundo marcado sobre essa linha de retorno. Parte integrante de um padrão alargamento. E Reino Unido, sinal de fundo. Candle de ontem sendo negado. Então, realmente, não tem como não se animar para esse mês de outubro. Estou muito animado. A gente vai fazer dinheiro. Simples assim. Nós vamos transformar nosso esforço, nosso trabalho, nosso conhecimento em lucro. É isso. EWZ, ETF Brasileira, negociado em Nova York. Sinal de fundo sobre essa linha de retorno. Temos um Doji. Digamos assim, a confirmação do sinal virá no rompimento de 29 em 48 em fechamento, de preferência. Porque fora da banda, dentro da banda. O VIX, que é o índice do meio do Volatility Index. Eu comentei que, novamente, eu entendia que era uma situação de venda. Perto dos 20 para zerar 16. Então, acho que vai dar certo. Venda, aproximadamente, a 20 para zerar... Pode colocar 16, 4 dólares. Rompimento falso da máxima do dia 27, 19,71. E temos as bolsas americanas. O Dow Jones, Sky 0,09. Porém, entretanto, todavia, longe da média, com o martelo marcado. Então, deve, em conjunto com o candle do dia 13, é um arame de fundo mulher grávida em japonês. Um claro arame na parte baixa, que é uma mistura de cunha com alargamento. Então, o candle do dia 13 negado, fundo duplo. E o índice de tecnologia Nasdaq. Temos o padrão da alavanca. Ontem eu tive um almoço com um brilhante advogado tributarista. Um brilhante profissional da contabilidade. Dois, na verdade. Um, agora trabalha com desenvolvimento pessoal. Muito legal, ali na Zona Leste de São Paulo. Raramente eu saio para esse tipo de compromisso. Porque, putz, eu saí de casa. Deixei minha filha na escola 13 horas e fui. Cheguei em casa 19. Então, assim, você fica praticamente fora há muito tempo. Então, eu faço isso uma vez, assim, a cada dois meses de almoçar longe. Eu fui lá na Zona Leste de Anália Franco. Eu parei no Esfirra Imigrantes ali para pegar alguma coisa para comer. Mas demorei 20 minutos. É que estava um trânsito absurdo mesmo. Nem tinha... Estava começando a chover. Então, assim, eu faço isso a cada dois meses, três meses. Por quê? Eu não posso ficar fora, né? Tem muitas coisas que giram em torno de mim. Mas ontem valeu muito a pena. Foi uma ótima experiência. Para ir, eu fui em 50 minutos. Para voltar, peguei congestionamento, enfim. Mas valeu muito a pena. O pessoal acompanha o meu trabalho. Um grande abraço aos meus pares do almoço de ontem. Muito bacana. Então, pivô de alta informação no índice de tecnologia Nasdaq. Excelente expectativa. E os títulos de 10 anos estão acionando o topo, o que aumenta o nosso otimismo. Você percebe aqui nas imagens que a mínima de ontem está sendo violada. 4,720. Então, provavelmente vai ter um teste aqui. 4,500. Próximo à média de 21. Então, o petróleo já falamos. Falamos aqui das bolsas chinesas. Está entregue. Queridos, então, à tarde ou à noite farei stories e também alguns blocos do programa Clique. Um forte abraço a todos. Muito grato pela sua atenção.